Fala galerinha, beleza? Aqui é o Marcelo e hoje vocês me acompanham em mais um vídeo de Tom Clancy's Ghostry com Wildlands. Então galerinha, no último vídeo vocês observaram que nós concluímos as missões, tá ok? E vamos agora fazer a missão de buscar a rádio de Santa Blanca, é isso? Eu vou marcar aqui para vocês saberem, olha só, nós fizemos a do guarda costas anteriormente e no último vídeo a casa do DJ Perico, que verificamos que não conseguimos obter nenhuma informação sobre o DJ Perico, nem sabemos ainda como é a aparência dele, só sabemos o nome, ok? E vamos fazer agora a missão da rádio de Santa Blanca, ok? Vou marcar para mostrar o áudio e vou me encaminhar para lá. Temos uma possível localização da estação de rádio do DJ Perico, vá verificar. Então vamos lá, né galerinha? Eu vou pilotar. Vou de helicóptero mesmo, mesmo estando perto. Saí pelo lado errado. Eu apertei B, viu galerinha? Quando aperta B, o que acontece? A gente se move de posição. E eu estou aqui tentando me prevenir, porque tem um helicóptero da unidade passando por aqui, né? É, beleza, sem drone. Bem, galerinha, eu tive um arquivo de informações que eu tive que vir aqui nessa região. Então eu sei, já sabia que existia o problema com o interferidor de drone, né? Vocês estão vendo, ó, aqui eu consigo marcar, mas se eu vou aproximar do interferidor, ele não deixa. Vou marcar aqui, eu sei que possuem bastante sicários ali, né? E é o seguinte, vocês podem observar, ó, ali tem um heliporto, eu poderia parar ali, mas ali é perigoso. Ali tem sicários aparentemente, ó, lá vai um. Já eliminei esse atirador de elite. E vou me encaminhar e descer, tá ok? Tem que tomar cuidado, galera, porque essas posições aqui... O que que é o problema? Encontra-se muitos sicários nessa região. Dificultando, então, a nossa incursão dentro da região. Não vou pular esse muro, porque eu sei, ó, tá aparecendo um mapa laranja. Então isso quer dizer que... Possui algum sicário aqui do lado de cá. Como eu sei que eu já vim aqui, eu sei que tem, ó lá. E assim eu já elimino um. Aqui vocês podem ver, eu já até peguei esse suprimento aqui de comunicação. Vou tentar trazer os Ghosts pra cá, ó. Aliás... Sempre, galera, observar que a gente pode tentar trazer os Ghosts de várias formas. Uma delas... Uma delas... Eita, eu vou batendo em tudo quanto é lugar. É... É primeiro peço pra reagrupar. Aí só em seguida... Eu faço o pedido... Pra que eles fiquem no lugar. Qual o motivo disso? Porque senão eles demoram a aparecer, tá ok? É... Vai ser difícil aqui. Já que eu tô aqui mesmo... Vou tentar descer, tá galera? E já vou colocar aqui, ó. Como vocês viram. Nosso visor de visão noturna. Olha lá, tem um cara na janela que já percebeu que eu estava aqui. Vou fatiar, ó. Tem um tenente ali, ó. Me parece ser um tenente. Olha, eles estão suspeitando. É, beleza. O que o cara percebe é tudo. E já é noite, né galerinha? Então isso quer dizer... Os caras... Já tem uma boa parte dormindo. Ó, já vim logo aqui, ó. Já vou desativar esse negócio. E ficar precavido aqui, ó. Não vejo eles. Lá perto do container. Não é fácil, viu? Deixa eu ver se eu marcando aqui, ó. Me dá uma ajuda. E eu tenho que ir naquela região ali. Ali que é a rádio. Tá, galera? Mas tem mais. Que que é isso? Que grito que foi esse? Vamos ver se eles conseguem matar. É, eu não tô conseguindo, tá galerinha? Então o que que eu vou fazer? Ninguém percebeu. Vocês podem ver. Tem um cara ali sentado no chão. E esse aqui na janela. Vou aguardar os Ghoshes voltarem. Porque aí eu marco eles. Marco um deles. O que tá na janela. Pra ver se o Ghosh elimina. Enquanto isso... Eu venho com a pistola aqui, ó. Aliás, vai dar pra matar os dois. Vem, vamos ver. Marcados da onde, cara? Ó, que beleza. Não, pistola, cara. Ó, os dois foram eliminados. Vocês viram como foi que eu fiz? É meio complicado, viu? E tem isso, viu, galerinha? Não tem outra forma. Daqui, ó. Da janela eu já consigo ver um dos caras. Na verdade, eu consigo ver dois. Vou esperar, ó. Porque eles estão piscando. Eles estão suspeitando. Vamos ver se os Ghoshes conseguem achar eles. Aqui sem alvo, nada, rapaz. Consegui. Graças aos Ghoshes, viu? Tem muita forma não, viu, galerinha? É mais complicado aqui. Já foi muito difícil na hora que eu vim aqui fazer essa missão secundária. Que era de buscar os arquivos de informações para saber as missões principais. Tá ok, galera? Aqui eu já tô vendo. Tem um cara aqui na porta. Eu vou tentar matar os dois ao mesmo tempo. Foi. Consegui, vocês viram. Vou passar por trás agora. Aqui já dá pra perceber, ó. Que existe um atirador de elite. Então, ficaria difícil fazer qualquer movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa área. Pra estar descobrindo o restante. Olha ali. Ficou faltando apenas... Um cara aqui. Que deve ser justamente a da... Metralhadora daquela região onde eles... Tem uma metralhadora potente... Pra eliminar quem entrar aí na região. Vou dar a volta aqui. É a única forma, tá, galerinha? Principalmente porque vocês têm que perceber que tem que ter uma posição alta. Você não pode simplesmente chegar... E tentar eliminar os caras numa posição baixa não, tá? Bem, nós estamos próximos, ó, galerinha. Eu tô vendo o cara lá dentro, ó. Já eliminei o atirador de elite. Deixa eu subir mais. Tô próximo já. Com o cara ali embaixo, ó. Droga. Que isso. Ali, galerinha. Já dá pra perceber, ó. Que eu não preciso... Utilizar. Os Ghosts podem fazer isso pra mim. E aí, essa missão vai ter sido finalizada. E aí, meu Deus do céu. Ó, acabou. Eliminei. Vou descer por aqui. Vou chamar os Ghosts. E vou descer pra tal da rádio. Lá vai dar alguma informação pra mim... Sobre... O DJ Perigo. Pelo jeito, já apareceu mais... Membros do cartel. Mas, eu não vou ficar preocupado, não. Estamos perto da estação de rádio. Vamos ver se o Perigo tá trabalhando. Ah, o cara tá aqui do lado, ó. Deixa eu vir aqui pro lado da rua. Que ele tá vindo aqui, ó. Eliminei. Vou entrar na rádio e ver o que tem de importante aqui. Talvez ele tenha fugido. Talvez alguém tenha avisado ele. Mas ele ainda está transmitindo. Bom, mas estamos na estação. O DJ Perigo não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando aquela estação como retransmissor para aumentar o sinal. E não podemos hackear sem a chave da criptografia. Use o drone para escanear as antenas. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele e triangulando a força do sinal recebido. É entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a boca. Bem, vocês viram? Vou escanear as antenas. Vou escanear as antenas com o drone. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que subir com o drone aqui. E só aproximar, tá, galerinha? Bem, vocês viram agora. E deve sair já a missão para eu estar fazendo, galerinha. Boas notícias. Graças aos esquemas e ao escaneamento que fizeram, confirmamos que o Perigo está usando um programa básico de agilidade de frequência para encriptar o sinal para o retransmissor. Mas ainda precisamos da chave da criptografia para roubar o sinal para a transmissão do Pacto Katari. Certo. Temos dados suficientes para mandar vocês para a localização do Perigo. Façam uma visita hostil e obtenham a chave da criptografia. Olha, as informações, galerinha. Eu já fiz o pedido de helicóptero. DJ Perigo, o papagaio. Seu sonho na vida era ser um DJ. O que em essência quer dizer gritar por cima da música de alguém e cobrar dos outros por isso. DJ Perigo! Felizmente, para a indústria da música, as coisas não saíram como esperado. Aviãozinho aos 13, fichado aos 14, tentativa de homicídio aos 15. Em vez de parar num centro correcional, ele fugiu para o México. Ele tinha um primo no Santa Blanca. Conseguiu um trabalho como esse cara, um matador. Mas se o Santa Blanca tivesse verificado sua ficha, teria visto que ele só tinha uma tentativa de homicídio. Ou seja, ele fez merda. O cara não conseguiu matar dois sujeitos do banco da frente de um gílio. Não é tão difícil, né? Era só uma questão de tempo até que todos os membros do cartel enchessem o saco da cara dele e jogasse seu cadáver de volta para outro lado das fronteiras. Mas... Ele sonhou e gostava dele. Ele achava Perigo divertido. O cara não sabia disparar uma arma, mas sua boca era uma metralhadora. Então... Bom dia, Bolívia! Ele sonhou e encontrou uma função velha. Rádio pirata. Propaganda. Espalhou a notícia da chegada do Santa Blanca. É um belo dia para a cocaína. Mas qual dia não é, hein? Um alô especial para os meus parceiros da província de Pucara. Estão construindo a última finca, Del Suenho. Mas não se apresse demais, tá bom, rapaz? DJ Perigo é o bichinho de Del Suenho. Vamos dar algo novo para ele capagaiar. Muito engraçado, galerinha. Então vocês viram, né? O que apareceu. E aqui tem a próxima missão que eu vou ter que fazer, que é localizar o DJ Perigo. Essa região aqui, galerinha. Pegue o otário e faça ele entregar a chave da criptografia dele. Nós vamos transformar a Rádio Bochão em Rádio Bolívia Livre. Eu estou demonstrando para vocês aqui porque a missão é um pouco pesada ali. Meu pessoal encontrou um despacho de veículo para um caminhão trazendo réplicas valiosas para o mausoléu do Suenho. Sei que não é sua tarefa principal, mas é uma oportunidade para ferir o orgulho do Suenho. Confirmado. Se tivermos a chance, destruímos o comboio antes dele chegar no santuário pessoal do Suenho. Então galerinha, vocês viram, apareceu outra missão também, que é a de um comboio. E essa região aqui é uma região que eu sempre passei próximo porque eu tentei pegar essa caixa de... Esse estojo de armas ou caixa de armas e esses pontos de habilidades é cheio de membros do cartel. Além disso, de lança-mísseis, viu? Então fica muito difícil. Deixa eu tentar achar o helicóptero aqui. Porque eu fiz o pedido do helicóptero e eu não sei onde ele parou. Ah, ele aqui. Só que já estou vendo aqui uma missão secundária passando do lado do meu helicóptero. Que legal, né? Olha aí, o helicóptero, tá, galerinha? Vou tentar aqui... Descer... Descer... E pegar o meu helicóptero para estar encaminhando... Para uma missão. Eu vou tentar pegar aquele... Aquele comboio, tá ok, galerinha? E ao invés deste... Ao invés desta missão... Vou deixar por último. Eu vou tentar pegar este comboio. Eu vou enviar um comboio cheio de itens pessoais para decorar seu mausoléu privado. Sim, você... É difícil imaginar que isso acontece quase todos os dias aqui. Então vamos lá, né, galerinha? Bem, galerinha, estou me aproximando. Vocês estão ouvindo. O comboio está ali, ó. Eu tenho que destruir esse comboio. Não me perguntem como. Eu tenho que dar um jeito de parar. É isso aí. Vamos batendo, vamos quebrando, é tudo. Deixa eu ver, tá, galerinha? Eu quase fui acertado ali por um lança-mísseis, viu? É, aqui... É bom porque me permite fazer a incursão sem problema. Eu vou deixar os ghostes aí, galerinha. Vou ver se eu desço para colocar umas minas aqui embaixo. Para o caso do comboio. Começar a sair e caminhar, tá? Eu acredito que essas três... Vou colocar a mina para os nossos amigos e caros. Mas, é... Já deu. Aí agora eu vou subir, tá ok? Para começar a incursão, já eliminei... Eita, agarrou, hein? E para fazer a incursão dentro desse território, galerinha. Vou me aproximar mais. Já estou vendo aqui uns rebeldes que estão aqui. Essa missão vai demorar, viu? Aqui eu estou vendo os caras. Deixa eu entrar aqui. Olha, eu tenho que eliminar esse cara que está aqui, ó. Eliminei. E de longe... Esse na cabeça. Vou marcar de novo. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Porque, olha ali. Tem outro atirador de elite. O que é isso? Está difícil aqui, viu? Será que eu consigo daqui? Matei. Tem um aqui, ó. Eliminamos. Vou tratar de... Beleza. Alguém explodiu essa porcaria. Torcer para os caras nem notarem, hein, galera. Olha aí, vocês estão vendo. Outro eliminado. Outro eliminado. Tem um cara aqui embaixo. que está dormindo ali, ó. Na perna eu mato o cara. É ótimo. Outro. E, olha, eu tenho que destruir esses carros. Eu nem preciso ir ali e terminar de matar os caras, não. Mas eu vou, tá, galerinha. Eu acho legal fazer isso. Deixa eu ver se está amanhecendo. Está amanhecendo já. Está perigoso. Temos cinco minutos para descansar, não? Olha aí. Cinco minutos para descansar. Carinha, você vai morrer agora. Não adianta. Deixa eu mudar o... É isso aí. Mais um... Mais uma missão concluída, galerinha. Agora, para acabar de concluir, tenho que simplesmente explodir esse comboio, tá ok? E aí, esse vídeo vai ter sido finalizado, faltando apenas encontrar o DJ Perico. Vou aproveitar, é claro. Vou pegar aqui suprimentos, porque eu não sou bobo, tá? Estou precisando... Estou precisando para acabar de desenvolver o meu... O meu Golsh. Agora, cadê? É lá em cima. Triste. Para que esse cara coloca esse negócio aqui em cima? Impressionante. Olha aqui. Esse suprimento é de comida. Não preciso mais. Posso sair fora. Tem um ainda de combustível ali em cima, e aí eu vou estar fazendo isso, tá galerinha? Bem, eu quero C4. Explosivo posicionado. Explosivo posicionado. Dois. Vocês viram, acabou o meu C4. Eu tenho que vir aqui pegar mais, ó. E esse. Explosivo posicionado. E esse aí. Eu posicionei o C4. Beleza. E vamos vazar fora, galerinha. Porque a explosão vai ser grande, viu? Deixa eu aproveitar e pegar logo esse suprimento. De combustível. E vou liberar esses rebeldes aqui, ó. E vou vazar fora, galera. Helicóptero está aqui em cima. Deixa eu explodir. Agora vai. Missão concluída, galerinha. Isso quer dizer que foi finalizada essa missão, tá ok? Lembrando para aqueles que são novos no canal, que estão chegando agora, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa seu joinha aí. Deixa seu like aí. Dá o tapinha nessa mãozinha aí, que ajuda o canal, tá ok, galerinha? Compartilhe os vídeos também, porque aí você demonstra os jogos e tudo que... O que acontece nesse tipo de jogo. Como vocês podem jogar com seus amigos ou em família, né? E deixe os comentários abaixo, que é importante. Então, ok, galerinha? Vou indo nessa. Falou!